Chega de sofrer Chega de sofrer, chega de chorar Amanhã eu vou aí, meu bem Só pra te buscar Eu já não suporto mais a nossa separação Você aí tão distante e eu nesta solidão Menina pode esperar, chego no primeiro trem Meu coração é só teu, menina e de mais ninguém Chega de sofrer, chega de chorar Amanhã eu vou aí, meu bem Só pra te buscar Chega de sofrer, chega de chorar Amanhã eu vou aí, meu bem Só pra te buscar Pode arrumar as balas, deixe tudo preparado Pode avisar seus pais, não quero nada enrolado Pode passar no cartório, quero horário marcado Avise também o padre, eu quero voltar casado Chega de sofrer, chega de chorar Amanhã eu vou aí, meu bem Amanhã eu vou aí, meu bem A sombra que gostou A ver